Gibran Khalil Gibran, Jesus, o Filho do Homem, 1928, Tiago, filho de Zebedeu, O Reino da Terra Era um dia de primavera o dia em que Jesus chegou a um parque em Jerusalém e começou a dialogar com a multidão sobre o Reino dos Céus. Graves acusações contra os fariseus e escribas que colocaram armadilhas e cavaram poços no caminho daqueles que buscavam o Reino Celestial, apostrofando-os e recriminando-os amargamente. Entre a multidão havia pessoas que defendiam os escribas e fariseus, e eles planejaram prender Jesus e nós com ele. Mas Jesus conseguiu enganar seus truques e escapar pelo portão da cidade que dá para o norte. Lá ele olhou para nós e disse Ainda não chegou a hora de me prenderem. Ainda tenho muito o que conversar com você, e muito também é o que tenho que fazer entre vocês antes de pensar em me entregar. E então acrescentou, sua voz tingida de felicidade, vamos para o norte, em direção à primavera. Suba comigo para as montanhas, pois o inverno acabou e a neve do Líbano está caindo nos vales, acrescentando seu prelúdio às sinfonias dos riachos. As planícies e os vinhedos afastaram todo o sono e acordaram para encontrar o sol com figos exuberantes e uvas frescas. Eu estava sempre em Chefe da coluna que compunha a deles, durante todo aquele dia e também no seguinte. Na tarde do dia 3, escalamos o cume do Monte Hermô. No alto de um planalto parou para olhar as aldeias espalhadas pela planície. Seu rosto se iluminou, agora como ouro polido. Ele estendeu as mãos para nós. Veja como o chão se vestiu com suas vestes verdes, disse ele, e como os rios bordaram suas saias com fios de prata brilhante. A terra é linda, né, e tudo que é e existe em cima dela é encantador, mas, por trás de tudo o que você vê, há um reino do qual serei monarca e governante. Se você puder amar e se afeiçoar ao seu coração, você irá comigo para aquele reino, para governar ao meu lado. Nesse lugar seu rosto e o meu não serão velados, suas mãos direitas não carregarão punhais ou cetros. Nossos governados viverão em tranquilidade sem sentir medo ou horror em relação a nós. Assim falou Jesus, mas eu estava cego e não podia ver o reino desta terra, nem as grandes cidades fortificadas e muradas. Havia apenas um desejo em meu espírito, ir com o mestre para aquele outro reino. Nesse momento chegou Judas a Iskeriats, que ficou ao lado de Jesus e disse, Os reinos dos seres humanos são muitos e extensos, as rostas de Salomão e Davi finalmente derrotarão os romanos. Se é seu desejo se tornar rei dos judeus, nossas lanças e punhais estarão a seu serviço para expulsar os estrangeiros e triunfar sobre eles. Quando Jesus ouviu isso, seu rosto ficou indignado e ele respondeu com uma voz retumbante e retumbante. Sai daqui, demônio! Você poderá acreditar, por acaso, que minha chegada entre as legiões dos milênios é governar, por um único dia, um formigueiro de pessoas. Meu trono não alcançará sua pequena inteligência, porque quem tentar cobrir a terra com suas asas, não tentará encontrar um lugar de refúgio em um ninho abandonado e destruído. Uma aldeia se sente honrada ou exaltada, talvez, porque seus habitantes usam mortalhas. Meu reino não é deste mundo e meu trono não ficará sobre os crânios de seus ancestrais. Se você anseia por um reino que não seja o reino da alma, seria melhor você me abandonar aqui e empreender a descida às cavernas de seus mortos, onde, desde os tempos antigos, os seres com cabeças coroadas chamam ao conciliábulo em seus sepulcros, para glorificar o esqueleto de seus ancestrais. Como te você ousa me tentar com um trono de matéria infectada, quando minha testa anseia pela coroa das estrelas ou por seus espinhos? Mas, se não fosse um sonho de um povo quase esquecido, eu não teria permitido que seu sol amanhecesse em minha paciência, nem sua lua refletiria e alongaria minha sombra em seu caminho. Se eu não fosse uma pura saudade, pela qual a alma de uma mãe branca e imaculada estremeceu e se comoveu, teria me livrado das fraldas e voltado ao infinito. E se não fosse a dor profunda que reina nas entranhas de todos vocês, eu não teria ficado neste lugar para chorar e gemer. Quem é você e o que você quer de mim, ó Judas Iskeriads? Você deve ter calculado meu peso em alguma balança para me achar digno de liderar um exército de anões e de liderar um esquadrão deformado contra um inimigo que só está esquartejado em seus hackers, medos e fantasmas. Há vários insetos que enxameiam aos meus pés, mas vou derrotá-los. Estou cansado de suas brincadeiras e brincadeiras, e meu espírito está cansado de toda compaixão com os animais ou insetos que me consideram um covarde, porque meu caminho não se encontra dentro de seus muros e fortalezas. Um dos fins da piedade é minha necessidade de misericórdia até o fim. Ó, como eu gostaria, se pudesse alcançá-lo, de dirigir meus passos na direção de um mundo maior, no qual habitam seres muito superiores aos deste mundo, mas... Como ele pode conseguir? Seu rei e seu padre pedem minha vida. Eles já alcançarão seu propósito antes de se dirigirem para aquele outro mundo. Não quebrarei o curso das leis nem escravizarei a ignorância. Que a ignorância se cultive a ponto de saciar seus dissendentes. Deixe o cego levar o cego para a cova. Deixe os mortos enterrarem os cadáveres até que a terra se afogue sob o perfume daquelas flores amargas. Meu reino não é deste mundo, não? Está e estará no lugar onde três de vocês se encontram com amor, com veneração, idolatrando a beleza da vida, com alegria e com prazer diante de minha memória. No momento de terminar seu discurso, ele virou abruptamente os olhos para onde estava Judas Iskeria e o exortou dizendo... Saia da minha vista, cara. Seus reinos nunca estarão dentro dos meus. Era tarde. Ele se virou para nós e disse... Vamos sair deste lugar, porque a noite está chegando e está quase em cima de nós. Vamos caminhar enquanto há luz. Ele desceu da montanha seguido por nós. Muito atrás, muito atrás, Judas nos seguiu lentamente. Quando chegaram à planície já estava escuro. Naquele momento, Tomé, filho de Teófano, dirigiu-se a Jesus dizendo... Mestre, a noite está muito escura e nenhum de nós consegue distinguir o verdadeiro caminho. Se desejar, podemos ir em direção às luzes daquela aldeia, onde talvez possamos encontrar algo para comer e uma cama. Jesus então respondeu... Eu o conduzi quando você estava com fome, mas agora que o conduzi para a planície, sua necessidade se multiplicou. É triste não poder estar com você esta noite, mas quero ficar sozinha. Então Simão Pedro se adiantou e lhe falou... Não nos abandone na escuridão da noite, vamos passar esta noite ao seu lado neste caminho estreito, porque tanto a noite quanto seus fantasmas não tornarão sua visita muito longa se você estiver conosco, Melhor ainda, seremos iluminados por um amanhecer se você ficar conosco. Jesus respondeu... Nesta noite os chacais estarão em suas cavernas e tacas, em seus ninhos as aves do céu, mas o Filho do Homem não encontrará onde deitar a cabeça. É realmente meu desejo ficar sozinho esta noite. Mas se for esse o seu desejo, você poderá, pela segunda vez, me encontrar na praia onde eu te encontrei. Nós o deixamos com a alma pesada, porque não queríamos ir e deixá-lo sozinho. A cada momento voltávamos os olhos para o lugar onde Jesus estava na glória de sua solidão, no caminho para o oeste. O único que queria jogar a cabeça para trás, ver o mestre em sua perfeita solidão, era Judas Iskeriats. A partir desse momento Judas tornou-se outra pessoa, tornou-se mal-humorado e hipócrita. Seu olhar estava obscurecido por uma densa névoa de ódio, maldade e crime. Ana, mãe de Maria O nascimento de Jesus Meu neto nasceu aqui, em Nazaré, no mês de janeiro. Na noite do nascimento de Jesus, alguns homens que vieram de Levante nos visitaram. Eram estrangeiros que vieram de Asdrolon com as queravenas que negociam com o Egito. Pediram-nos hospitalidade em nossa casa, pois não encontravam lugar para pernoitar no abrigo. Dei-lhes as boas-vindas e informei-os. Minha filha acabou de dar à luz um menino, você, sem dúvida, me desculpará se não lhe fizer os elogios que sua estadia aqui merece. Agradeceram-me por tê-los alojado e, depois do jantar, disseram-me É nosso desejo conhecer o recém-nascido. O filho de Mary era um bebê muito bonito, ela mesma era muito bonita e atraente. Assim que os estrangeiros viram Maria e meu neto, tiraram ouro e prata das malas e os deixaram aos pés da criança. Então eles lhe ofereceram incenso e mirra e se prostrando, depois eles oraram em uma língua que não entendemos. No momento de conduzi-los ao quarto que ele havia preparado para eles descansarem, eles entraram com um ar de recolhimento, como se estivessem maravilhados com o que acabavam de ver. Quando o sol nasceu, eles partiram para continuar seu caminho para o Egito, mas antes de sair eles me disseram. Apesar de ter seu neto com um dia de vida, pudemos ver em seus olhos a luz do Deus que adoramos, e também vimos seu sorriso em seus lábios. Por isso, pedimos que cuide dele para que ele cuide de você mais tarde. E depois de dizer isso, eles subiram em seus dromedários e nunca mais os vimos. Para Maria, porém, sua felicidade não foi tão grande quanto seu espanto e admiração diante de sua prole. Ela olhou longamente para o rosto dele, e depois o perdeu no horizonte, pela janela, absorta como se estivesse contemplando uma revelação do céu. O menino cresceu em idade e em espírito, e mostrou-se absolutamente diferente de seus companheiros de brincadeira, pois buscava a solidão e não se deixava mandar, e eu nunca podia colocar minhas mãos nele. E era muito amado por todos os habitantes de Nazaré. Depois de alguns anos, eu sabia o porquê e a razão daquele amor e apoio. Várias vezes ele pegava a comida e dava para estrangeiros que passavam, e se eu... Às vezes ele lhe dava um pedaço de doce, ele oferecia aos seus companheiros sem comer nenhum pedaço. Ele subiu nas árvores frutíferas do nosso pomar e trouxe a fruta para quem não tinha. E várias vezes o vi jogar corridas com os meninos da aldeia, quando ele percebeu que alguém tinha ido na frente dele, ele deliberadamente diminuiu a velocidade para que seus oponentes pudessem vencer. E quando ele o levava para sua cama à noite para descansar, ele costumava dizer, Diga à minha mãe e aos outros que só meu corpo descansa, mas meu espírito os acompanha até que o deles olhe para minha alba. E muitas outras coisas, como aquela bela parábola que ele me contou quando eu ainda era criança, mas agora, na minha velhice, minha memória me impede de lembrá-la fielmente. Hoje me disseram que nunca mais o verei, mas, como posso acreditar neles? Se agora ainda ouço sua risada e o eco de seus passos ainda ressoa no pátio de nossa casa, e se beijo o rosto de minha filha ainda percebo o aroma de seus beijos derretendo em minha alma, como também sinto seu belo corpo flutuar apertado contra o meu peito. Mas não é verdade que é estranho que Maria nunca mais tenha falado de seu filho quando eu estava presente. Várias vezes pensei sentir que ela mesma precisava vê-lo, mas como uma estátua de metal, assim ela se imobilizou meditando diante da luz do dia, de tal forma que minha alma derreteu e correu pelo meu peito como se fosse um rio. Mas quem sabe, talvez ela saiba mais do que eu, e peço ao céu que me conte tudo o que sabe sobre o mistério que não consigo descobrir. Asaf, orador de Puneus A palavra de Jesus O que é que eu posso falar de seu verbo? Sem dúvida, uma enorme força oculta dentro de si mesmo enchia suas parábolas de um encanto particular que seduzia seus ouvintes. Talvez fosse também porque ele era bonito e irradiava simpatia. Talvez a multidão prestasse mais atenção em seu rosto perfeito do que em suas conversas e discursos. Mas muitas vezes ele falava com o poder irresistível de um espírito elevado, e esse espírito tinha domínio absoluto sobre qualquer um que estivesse ouvindo. Quando eu era menino, tive a oportunidade de ouvir oradores de Roma, Atenas e Alexandria, mas o Nazareno era totalmente diferente de qualquer um deles. A maior preocupação deles era ordenar as palavras de forma espetacular, mas assim que você ouve o profeta de Nazaré falar, você sente que a alma escapa de você e sai para viajar por regiões distantes e estranhas. Ele relata uma história ou inculca ensinamentos com parábolas ou anedotas. Em toda a história da Síria ninguém tinha ouvido parábolas como as de Jesus, parecia que ele as teceu com os fios das estações, assim como o tempo tece com os fios das iras e dos milênios. Aqui estão alguns exemplos de como ele geralmente começava seus sermões. Um dia um lavrador saiu para semear, ou um homem rico era dono de muitas vinhas, ou no fim da tarde, um pastor contando suas ovelhas percebeu que faltava uma. Essa maneira de falar faz com que seus ouvintes se transfiram para seus egos simplificados e seus passados pacíficos e colmos. Verdadeiramente cada um de nós é como um agricultor, todos nós amamos as vinhas, e nas planícies da nossa memória há um pastor, um rebanho e uma ovelha perdida. Nesse local também existe um arado, um coxo e uma era. De fato, o Nazareno compreendeu as fontes do nosso eu mais antigo e inspecionou os fios com os quais Deus fez o tecido do qual somos feitos. Oradores da Grécia e de Roma se dirigiram à multidão, contando-lhes sobre a vida como o pensamento a concebe, mas o Nazareno falou-lhes de um desejo que nasce nas profundezas do Espírito. Os primeiros viram e contemplaram a vida com um olhar talvez mais turvo que o seu ou o meu, mas o Nazareno viu a vida à luz de Deus. E várias são as ocasiões em que pensava que falava aos seus ouvintes como se a rocha falasse a planície infinita. E em seu verbo havia um impulso ao qual os discursos dos oradores atenienses e romanos jamais teriam alcançado. Maria Madalena Seus encontros com Jesus Era o mês de junho quando o vi pela primeira vez. Andei no meio do campo com meus escravos e donzelas. Jesus estava sozinho. O ritmo de seus passos ecoando na estrada era diferente do dos homens comuns, mas, movimento igual ao de seu corpo eu nunca poderia ver outro igual. Outros homens não tinham o jeito dele de andar, e mesmo agora não sei se ele andava devagar ou rápido. Minhas escravas e empregadas apontavam para ele com os dedos indicadores e sussurravam animadamente. Parei por um momento e levantei a mão em cumprimento, que ele não respondeu, nem mesmo olhando para mim. Naquele momento eu odiei e pude sentir como meu sangue estava secando em minhas veias por causa do ódio que me tomou naquele momento. Eu estava com frio. Eu estava tremendo, com frio, como se estivesse no meio de uma horrível nevasca. Naquela noite eu sonhei com ele, e na manhã seguinte minha empregada me disse que eu gritava terrivelmente durante o sono e não conseguia descansar a noite toda. A segunda vez que pude ver foi em agosto. Ele estava descansando à sombra do cipreste que fica em frente ao jardim da minha casa. Eu o observei pela janela. Sua figura irradiava paz e majestade, semelhantes às estátuas de pedra que são vistas em Antioquia e outras cidades do norte. Nesse momento ele chegou uma de minhas donzelas, a egípcia, e me disse Lá está aquele homem de novo, sentado em frente ao jardim. Eu assisti com atenção e meu espírito foi movido para as profundezas de mim mesmo, porque era realmente lindo. Seu corpo era incomparável. Todas as suas linhas se tornaram harmoniosamente uniformes, tanto que me pareceram apaixonados um pelo outro. Nesse momento coloquei meu melhor terno damasceno para ir falar com ele. Foi minha solidão que me levou até ele ou foi o perfume de seu corpo. Era a cobiça dos meus olhos que ansiava pela beleza, ou era a beleza dela que meus olhos procuravam. Até hoje não consegui descobrir. Do vestido perfumado que eu estava usando, meus pés saíram com as sandálias douradas que o general romano me deu, sim, eram as mesmas sandálias. E quando o alcancei, cumprimentei-o dizendo Bom dia. Bom dia, Maria, ele respondeu Então ele olhou para mim Seus olhos negros viram em mim o que nenhum homem antes dele viu Diante de seus olhos eu me sentia nua e envergonhada de mim mesma Não tendo me dito, entretanto, mais do que aquele bom dia, Maria, disse-lhe Você quer vir à minha casa? Eu não estou em sua casa agora Ele respondeu Eu não entendi suas palavras na época, mas agora eu entendo Queres partilhar comigo o meu vinho e o meu pão? Eu insisto Sim, Maria, mas não agora Mas não agora, não agora, ele me disse Nessas palavras havia a voz do oceano, do furacão e da floresta E quando ele me contou, eles falaram simultaneamente vida com morte Lembre-se, meu amigo, e não se esqueça, que eu Ela estava morta, que ela era uma mulher que se divorciara e vivia longe desse eu que você vê em mim hoje Ela havia sido possuída por todos os homens sem pertencer a nenhum Eles me chamaram de mulher libertina e disseram que eu tinha sete demônios Todos me xingavam e todos me invejavam Mas quando a noite de seus olhos amanheceu nos meus Todas as estrelas das minhas noites desaparecerão e se apagarão E eu me tornei Maria, só Maria, uma mulher que se perdera na terra que conhecia Para depois se encontrar em novos mundos E insiste novamente Venha à minha casa e reparta meu pão e meu vinho Porque você insiste que eu seja seu convidado Respondidas E eu respondi Peço-lhe que entre na minha casa Ao falar com ele, senti que tudo o que eu tinha na terra e no céu estava reunido em minhas palavras e em minhas orações Então ele olhou para mim fixamente e em meu espírito ele brilhou a luz de seus olhos E me disse Você tem muitos amantes, em vez disso eu sou o único que te ama Outros homens se amam ao seu lado, mas eu quero e amo sua alma Outros homens veem em você uma beleza que murcha antes do fim de seus anos, mas a beleza que vejo em você nunca murchará No outono de seus dias essa bela não terá medo de se olhar no espelho e ninguém poderá acusá-la ou denegrila Só eu amo o que é invisível em você E então ele me disse em voz baixa Siga seu caminho agora, e se você não quer que eu me sente à sombra desse seu cipreste, eu sigo o meu também E eu implorei chorando Mestre, venha e entre na minha casa Tenho ali incenso que queimarei diante de ti, e uma bacia de prata para lavar teus pés Você é estrangeiro, mas não está aqui É por isso que eu imploro para você entrar na minha casa Assim que terminei, ele se levantou e olhou para mim como quando as estações olham para o campo Ele sorriu e me disse novamente Todos os homens se amam ao seu lado, mas eu só te amo pela sua salvação Ele disse isso e seguiu seu caminho, mas ninguém poderia ter andado como ele Será que vai nascer em meu jardim algum hálito divino e depois foi para o levante Foi uma tempestade quem veio abalar todas as coisas para devolvê-las aos seus verdadeiros fundamentos Eu não sabia então, mas naquele dia o pôr do sol de seus olhos matou a fera que vivia em mim E por isso me tornei mulher, Maria, Maria Madalena Filemão, apotecário grego Jesus, o príncipe dos médicos O Nazareno era o príncipe dos médicos, tanto na sua cidade como nas cidades vizinhas Nenhum outro homem conheceu nossos corpos, seus elementos e suas propriedades como ele Ele curou muitas pessoas de muitas doenças estranhas que nem os gregos nem os egípcios conheciam Dizem que ele ressuscitou os mortos Não importa se isso é verdade ou não, o fato é que ele manifesta sua força Porque todas as coisas e eventos importantes só podem ser atribuídos a quem se encarrega de coisas de tal magnitude e importância Dizem também que Jesus visitou a Índia, a Assíria e a Babilônia E que os sacerdotes daquelas regiões lhe ensinaram suas ciências ocultas e a sabedoria que está escondida em nossas profundezas Mas quem sabe Talvez os deuses o tenham revelado diretamente, sem a intermediação dos sacerdotes Pois o que os deuses escondem de todos os homens, para muitos séculos, muitas vezes o revelam em um único instante a um único homem Tanto que, se Apolo passasse a mão sobre o coração de um humilde estranho, isso o tornaria um sábio e um grande senhor Muitas portas foram abertas diante dos filhos de Tiro e do Tibete Havia muitas portas ali que estavam fechadas e seladas E ainda assim se abriram para a passagem desse homem que conseguiu entrar no templo Da alma, que é o corpo, e descobrir os espíritos malignos que conspiram contra nossa força e nossa coragem Separando-os dos espíritos bondosos que tecem seus fios na quietude e calma de suas horas A meu ver, Jesus curava os enfermos por oposição e resistência Pois esse sistema usado por ele não era conhecido entre nossos filósofos Ele surpreendeu a febre com seu toque gelado e a afastou E os órgãos não utilizados tornarão-se saudáveis diante da força de sua maravilhosa serenidade Sim, o Nazareno descobriu a seiva passageira na casca de nossa árvore podre e murcha Mas como ele chegou a tocar aquela seiva com os dedos? Não sei Ele também conseguiu descobrir o aço puro coberto por oxidação Mas nenhum ser humano pode nos explicar como ele livrou a espada de sua ferrugem e restaurou seu brilho Muitas vezes me ocorreu acreditar que ele alcançou os males mais profundos Muitos sofridos por todos os seres que vivem sob o sol Mitigando essas dores, fortalecendo e ajudando esses seres Não apenas com sua sabedoria, mas também apontando o caminho de sua própria força Para se levantar e derramar suas dores saudáveis e curados É, no entanto, ele nunca lidou com seu próprio poder como médico Toda a sua atenção estava concentrada nas questões religiosas e políticas deste país E isso me faz sofrer porque, antes de tudo, devemos ter um corpo saudável Mas esses cílios, quando são atacados por algum mal Não buscam sua panaceia, mas se entregam a discussões e polêmicas especulativas e teológicas E sua maior desgraça é que seu maior médico desistiu de sua profissão útil e preferiu ser orador em praça pública Simão Pedro Como foi chamado, com seu irmão, por Jesus Eu estava na margem do lago quando vi pela primeira vez Jesus, meu mestre e senhor Meu irmão Andrés estava comigo e nós dois estávamos pescando As ondas estavam agitadas e agitadas Devido ao mau tempo, nossa pescaria foi muito escassa Estávamos paralisados pela dor que perfurou nossos corações De repente, Jesus parou diante de nós como se naquele momento tivesse vindo do nada Porque não vimos isso vindo de lugar nenhum Então ele chamou cada um de nós pelo nome e disse Se você me seguir eu vou levá-lo a uma enseada perto da costa de pesca abundante Quando a olhei, a rede escapou de minhas mãos Porque uma luz iluminou meu interior e eu a reconheci Mas meu irmão Andrés lhe disse Conhecemos todas as aberturas destas margens Sabemos também que nestes dias de muito vento os peixes procuram as profundezas Onde as nossas redes não chegam Ao que Jesus respondeu Sigam-me, então, até as margens do grande mar e farei de vocês pescadores de homens E suas redes nunca voltarão vazias Assim, abandonamos nosso barco e nossas redes e o seguimos Porque eu segui guiado por uma força invisível que o acompanhava Caminhei ao lado dele sem respirar Inundado de espanto, enquanto meu irmão Andrés seguia atrás Não menos admirado e maravilhado E enquanto caminhávamos pela Harinas, tomei coragem e disse-lhe Senhor, eu e meu irmão te seguiremos E onde quer que vais nós te acompanharemos Se for seu desejo visitar nossa casa esta noite Ela será repleta de bençãos Você só comeria pratos frugais e simples Mas, se você entrar em nossa cabana, fará dela um palácio E se você compartilhar nosso pão, seremos invejados por todos os príncipes da terra E Jesus respondeu Sim, serei seu convidado esta noite Meu coração se alegrou profundamente com suas palavras Então seguimos em silêncio até chegarmos ao Lar Quando pisamos no limiar, Jesus disse A paz esteja nesta morada e com seus habitantes Então ele entrou e nós o seguimos Uma vez dentro de casa, ele foi entretido por minha esposa, minha sogra e minha filha Todos se prostraram diante dele e beijaram as pontas de seu manto Eles ficaram maravilhados com uma hospitalidade tão honrosa ao Senhor O Escolhido que veio dormir sob nosso teto Também porque o encontraram no Jordão Quando João Batista revelou seu poder à multidão Imediatamente, minha esposa e sogra começaram a preparar o jantar Quanto ao meu irmão André, por natureza tímido e tímido Sua fé em Jesus era mais profunda que a minha Minha filha, que tinha 12 anos na época Foi até Jesus e pegou uma dobra de seu manto Temendo que ele nos deixasse para viajar novamente sob o céu escuro Ela se agarrou a ele como um cordeiro que encontrou seu bom pastor E na hora do jantar sentamos todos juntos à mesa Ele pegou o pão nas mãos e, depois de servir o vinho, olhou para nós e disse Meus amigos, abençoe-me e juntem-se a mim nesta refeição Tanto quanto nosso Pai nos abençoou dando-nos Ele disse tudo isso antes de tentar uma única mordida Porque assim ele queria respeitar os velhos costumes e tradições Que faziam do amado hóspede um senhor da casa E quando estávamos sentados à mesa Sentimos nas profundezas do nosso ser que estávamos sentados no banquete de um grande rei Minha filha Petronila, a menina inocente Olhava extasiada para o rosto do senhor e acompanhava atentamente os movimentos de suas mãos e seus gestos Uma nuvem de lágrimas embaçou seus olhos E quando Jesus se levantou da mesa Ele saiu seguido por todos nós e ficou debaixo do grande caramanchão Enquanto nós ele falou Nós o ouvimos com o coração profundamente comovido Ele nos contou sobre a segunda vinda do filho do homem Sobre as portas do céu que se abrirão naquele tempo E sobre os anjos quando disserem trazendo paz e alegria a todos os homens E quando se levantarem trazendo seus desejos e desejos a Deus Seus desejos Nessa circunstância olhou-me nos olhos e com o seu olhar alcançou as profundezas do meu ser e disse Eu escolhi você junto com seu irmão e é necessário que você me siga Você trabalhou duro até a exaustão Agora eu vou fazer você descansar Tomai meu jugo e aprendei de mim Porque minha alma transborda de paz E nela vossas almas encontrarão sua pátria e suas necessidades atendidas Ao final dessas palavras nos levantamos e eu disse Mestre, nós o seguiremos até o fim do mundo E se nosso fardo for pesado como uma montanha Nós o levaremos em nosso caminho para o céu Aceitando-o de bom grado E satisfeito? E então meu irmão? Mestre, queremos ser fios entre as tuas mãos e no teu tear Para que possas fazer de nós quando quiseres Uma tela que usarás no teu manto divino Então minha esposa levantou a cabeça e exclamou Enquanto lágrimas de alegria escorriam por suas faces Bem-aventurados vocês que vêm em nome de Deus Bendito seja o ventre que te concebeu e o peito que te amamentou Minha filha estava deitada aos pés dele Abraçando-os contra o peito No entanto, minha sogra, sentada à porta Estava calada, mas ele chorou em seu silêncio Molhando assim sua capa Jesus aproximou-se dela e, levantando-lhe a cabeça Olhou-a nos olhos e disse Você é a mãe de todos esses amigos Agora que você chora de alegria Saberei como guardar suas lágrimas em minhas memórias Naquela hora vimos a bela lua nascer Jesus olhou para ela com atenção e nos disse Longa foi a nossa noite Retirem-se para suas quemas e que Deus cuide dos seus sonhos e do seu descanso Quanto a mim, quero ficar debaixo desta videira até o dia raiar Hoje lancei minha rede e peguei dois homens O que me satisfaz e me satisfaz Tenha uma boa noite Minha sogra disse a ele Senhor, nós preparamos sua cama Por favor, entre e descanse Ao que Jesus respondeu A verdade te digo que preciso descansar Mas não sob qualquer teto Deixe-me dormir esta noite sob o do céu da vinha e a luz das estrelas E agora para sempre Minha sogra correu para tirar e preparar a cama do lado de fora Era um colchão, um travesseiro e um cobertor Jesus olhou para ela com doçura e disse Vou descansar em uma cama que foi feita duas vezes Então o deixamos sozinho e entramos na casa Minha filha foi a última a entrar Ela olhou para ele insistentemente até que ele fechou a porta Foi assim que conheci meu Rabino e meu Senhor pela primeira vez E, apesar de ter acontecido há muitos anos, lembrou-me como se fosse hoje Caiafas, sumo sacerdote Nós o matamos com uma consciência serena e pura É essencial, ao falar deste homem Jesus De sua vida e morte Lembrar de duas realidades irrefutáveis A conservação da Torá em nossas mãos e a salvação do Estado Para que ela permaneça nas mãos fortes dos romanos Aquele homem era um perigo para nós e para Roma Ele envenenou o povo ingênuo e cândido E os levou, por meio de um feitiço admirável A se rebelar contra César e contra nós Até meus escravos, homens e mulheres Ao ouvi-lo falar em praça pública Encheram-se de ideias subversivas E ficaram muito indisciplinados e insatisfeitos Muitos deles saíram de minha casa E voltaram para o deserto de onde vieram A Torá é a base de nossa força E o pináculo de nosso triunfo Ninguém pode nos destruir Enquanto tivermos esta força invicta em nossas mãos Assim como nenhum homem pode reduzir Jerusalém A escombros Cujas muralhas e muros são erguidos Sobre as velhas rochas que com suas próprias mãos Davi colocou Se é necessário que o campo de Ibraim Criça e dê frutos Nada é mais justo do que esta terra permanecer pura E aquele homem Jesus estava tentando macular ela Incitando rebelião Por isso o matamos Carregando Conscientemente Com toda a responsabilidade E assim mataremos qualquer um que os violar a lei de Moisés Ou profanar nossa herança sagrada Nós, juntamente com Pilatos Advertimos o povo do perigo que havia naquele homem E vimos que era prudente por fim a sua vida Mas agora estou colocando todo o poder ao meu alcance Para punir seus discípulos Assim como fiz com ele A fim de destruir seus ensinamentos e sua doutrina Se o judaísmo quer sobreviver Então é preciso reduzir a pó aqueles que o perseguem E antes que o judaísmo morra Eu cobriria minha cabeça branca com cinzas Como o profeta Samuel Eu quebraria este manto e esta dalmática sagrada Que herdei de Heiren E eu usaria o pano de saco até o fim da minha vida Jona, esposa da guarda de Herod Filhos Jesus não foi casado e nunca se casou Mas era amigo e defensor das mulheres Ele os compreendia como todos os homens Deveriam tê-los compreendido em puro amor Ele amava as crianças como os homens Deveriam tê-las amado Com fé e compreensão Em seus olhos havia a ternura do pai O carinho do irmão e a abnegação do filho Ele pegou um menino e Colocando-o de joelhos Disse Nesta criança está sua força e sua liberdade Com ela formarás o reino do Espírito Dizem que Jesus desprezou a lei de Moisés E perdoou os pecadores de Jerusalém e dos países vizinhos Naquela época eu mesma era uma pecadora aos olhos do povo Porque amava um homem que não era meu marido Ele era um saduceu Um dia os saduceus vieram à minha casa E meu amante estava comigo Fui preso e preso Quando foram procurar meu amante Ele havia desaparecido deixando-me sozinha Depois de algum tempo Eles me levaram à praça pública Onde Jesus estava ensinando a multidão Levaram-me à sua presença Com o propósito deliberado de tentá-lo e preparar-lhe um truque Mas Jesus não me julgou Pelo contrário Envergonhou meus acusadores e os encheu de reprovações Então ele me mandou ir em paz Depois daquela cena Todos os frutos sem graça da vida ganharam sabor na minha boca E as rosas que nunca tiveram perfume perfumaram meu coração E eu era uma mulher que nunca mais foi atormentada por maus pensamentos E me senti livre e nunca mais baixei minha testa para ninguém Rebeca Noiva de Cana Isso aconteceu antes que as pessoas soubessem disso Eu estava no jardim da minha mãe cuidando das flores Quando Jesus parou na nossa porta e disse Tenho sede Você vai, menina, me dar uma bebida do seu poço Corri para dentro e depois de ter enchido um copo de prata com água Despejei nele algumas gotas da ânfora de essência de jasmin Ele saciou sua sede e eu vi que ele estava satisfeito Então ele me olhou nos olhos e disse Venha até você minhas bençãos Quando ele disse isso tive a sensação de um vento vindo das alturas e vibrando todo o meu corpo Perdi a timidez, tomei coragem e disse Eu sou, ó meu senhor, a noiva de um jovem de Cana, Galileia No quarto dia da próxima semana vou me casar com ele Você quer assistir ao meu casamento e assim abençoar meu casamento com sua presença Ao que ele respondeu Sim, minha filha, estarei presente Jamais esquecerei aquelas palavras, minha filha Ele era jovem e eu tinha vinte e poucos anos Então ele seguiu seu caminho, enquanto permaneci no portão do jardim Até que ouvi a voz de minha mãe me chamando No quarto dia da semana seguinte fui levada pela minha família para a casa do meu namorado E lá me entregaram a ele E Jesus veio com sua mãe e seu irmão Santiago Sentaram-se à mesa com os outros convidados No momento em que as moças da Galileia, as companheiras da minha juventude Cantavam as canções que o rei Salomão compôs para as bodas das virgens Jesus comeu dos nossos pratos, bebeu o nosso vinho e sorriu a todos os presentes Ouviu as canções que o amante dedicava à sua amada quando a acompanhava ao camarote Os alegras cantos e versos do jovem viticultor que amava a filha do dono das vinhas e a levava para a casa da mãe Os poemas do príncipe que, loucamente apaixonado pela pobre camponesa A coroou com o diadema e o cetro de seus pais Acho que também escutei outras músicas Mas no site da minha namorada não consegui ouvir ou identificar bem Ao pôr do sol veio o pai do meu namorado e sussurrou no ouvido da mãe de Jesus as seguintes palavras Não temos vinho para nossos convidados, e o dia do casamento ainda não acabou Jesus ouviu o que foi dito à sua mãe em segredo e respondeu O mordomo sabe que ainda há vinho suficiente nos versos para beber E assim foi, pois houve bastante vinho durante toda a noite Então Jesus começou a falar Ele nos contou sobre os milagres da terra e do céu Ele nos explicou o mistério das flores do céu que abrem suas pétalas quando a noite se fecha na terra E das rosas que desabrocham quando as estrelas se escondem à luz do dia Ele nos ensinou com parábolas e exemplos e nos contou histórias Sua doce voz tocou o coração de todos os ouvintes E quando olhamos profundamente em seus olhos Parecia-nos que tínhamos visões do céu E nos esquecemos de iguarias e canções E ao ouvi-lo me senti em uma terra estranha e distante Depois de um momento, um comensal disse ao pai do meu noivo Você deixou o melhor vinho para o final do banquete de casamento E nem todo mundo faz assim Todos os presentes na casa estavam convencidos e acreditavam em um milagre E bebiam vinho melhor no final da festa do que no início Também acreditei na maravilha do vinho que Jesus fez Mas não me surpreende, pois em sua voz ouvi muitos milagres e maravilhas E assim sua voz me acompanhou Desde aquela época até o nascimento do meu primogênito E ainda as pessoas da nossa aldeia e cidades vizinhas Se lembram das palavras daquele querido hóspede Constantemente dizendo O espírito de Jesus o Nazareno é melhor e mais antigo que qualquer vinho Um filósofo persa em Damasco As divindades de antes e agora Não posso prever o que acontecerá com aquele homem amanhã Nem serei capaz de prever o que acontecerá com seus discípulos Porque a semente escondida no caroço da maçã é uma árvore invisível Mas se essa semente cair sobre uma rocha Não poderá germinar Por isso digo que o antigo Israel é cruel e carente de misericórdia Por esta razão Uma nova divindade deve ser buscada para Israel Um Deus doce e misericordioso que o trata com misericórdia e ternura Um Deus que desce com os raios do sol e percore seus caminhos estreitos Substituindo aquela sua divindade Já envelhecida Sentada eternamente no trono de sua corte Pesando erros e medindo falhas Israel precisa de um Deus cuja inveja não tenha entrado em seu coração E em cuja memória as faltas e faltas de seu povo não tenham sido registradas Um Deus que não se vinga de seu povo Punindo os filhos pelas faltas dos pais até a terceira e quarta geração O homem da Síria é o mesmo que seu irmão de qualquer lugar Ele se olha no espelho de seu conhecimento e ali encontra seu Deus Ele cria os deuses à sua imagem e semelhança E adora o que a imagem reflete em seu rosto Mas o ser humano, na verdade, reza aos seus desejos distantes Para que acordem e todos os seus desejos sejam realizados No cosmos não há nada mais profundo do que a alma do homem A alma é a profundidade que busca a si mesma Porque nela não há outra voz que fale e nenhum outro ouvido que ouça Nós mesmos na Pérsia olhamos nossos rostos no disco do sol E vemos nossos corpos dançando no fogo que acendemos em nossos halters É por isso que o Deus de Jesus, a quem chamou de pai Não será um estranho no meio do povo deste mestre Portanto, acredito que satisfará seus desejos As divindades do Egito jogaram fora as pedras que carregavam e fugiram para o deserto da Núbia Para viver livres entre aqueles que ainda vivem livres do conhecimento O sol dos deuses da Grécia e Roma marcha em direção ao seu crepúsculo Eles eram muito parecidos com os homens em cujos pensamentos e meditações não podiam viver E a floresta em cuja sombra nasceu sua magia Foi derrubada pelos mateados dos Atenenses e Alexandrinos Também nesta terra vemos que os de altos cargos descem de seus altos cargos Para serem confundidos com a humildade e modéstia dos legisladores de Beirute e dos eremitas de Antioquia Você só vê as mulheres idosas e decrépitas caminhando para os templos de seus pais e avós Somente aqueles que se desviaram no seu fim buscam o início do caminho Mas esse homem Jesus, esse Nazareno prodigioso, falou de um Deus que cabe em todas as almas E cuja sabedoria chegou a escapar de todos os castigos E cujo amor foi tão sublimado que ele se esquiva de nomear os pecados de suas criaturas E o Deus daquele Nazareno passará pela soleira de todos os filhos da terra e se sentará ao lado deles Perto da casa, e será uma benção dentro de suas casas e uma luz em seus caminhos Mas eu tenho um Deus que é o Deus de Zoroastro Um Deus que é sol no céu, fogo na terra e luz no colo do homem Estou satisfeito com ele e, além dele, não preciso de outra divindade Davi, co-religionário de Jesus Jesus prático Eu não entendi o significado de seus sermões até depois que ele nos deixou Não entendi nada de suas parábolas até que elas tomaram forma diante de meus olhos Nascendo, por sua própria reação, em corpos que agora escoltam as legiões de meus dias Aqui está o que aconteceu comigo Uma noite eu estava sentado em minha casa Pensando e lembrando em estas e suas palavras e ações para registrá-las no livro da minha vida Quando naquele momento três ladrões entraram Apesar de perceber sua presença, não consegui me levantar e ir ao seu encontro Empunhando a espada, nem lhes perguntar O que vocês estão fazendo aqui? Pois fui invadido pela fé e pelo espírito Que permaneceu profundamente em minha meditação Continuei a escrever minhas memórias sobre o mestre e, quando os ladrões foram embora Lembrei-me de suas palavras A quem pedir seu manto, dele também sua vestimenta E eu os entendi Quando eu estava registrando seus exemplos e suas parábolas Não havia pessoa na terra capaz de interromper meu trabalho Mesmo com o custo de perder todos os meus bens Porque apesar do interesse natural que tenho em me proteger e me defender Eu sabia onde estava era aquele outro grande tesouro Lucas Os hipócritas Jesus desprezou todos os hipócritas e os repreendeu duramente Sua raiva contra eles caiu como um raio Em seus ouvidos, sua voz era como um trovão cujo estrondo fazia os corações tremerem Eles pediram sua morte por causa do medo terrível que tinham dele Eles eram como toupeiras Eles trabalhavam em suas cavernas escuras conspirando contra a sua vida Mas ele nunca se deixou cair em suas armadilhas e truques Ele se compadeceu da ignorância deles Sabendo que eles não podiam zombar do espírito ou ir para o abismo Ele pegou um espelho em suas mãos e de seu fundo viu os preguiçosos Os coxos, os azarados e os caídos na beira da estrada indo para o túmulo E ele teve compaixão de todos E seu desejo era levantá-los à sua cabeça e carregar-se com suas trouxas Sim, várias vezes ele quis que suas fraquezas e enfermidades se apoiassem em seu braço forte e firme Em seus julgamentos, ele não foi tão severo contra o impostor, o ladrão e o assassino Como em seus julgamentos contra os hipócritas, que mascaravam o rosto e escondiam as mãos Com estes ele foi implacável, muito severo e final Em tantas ocasiões comecei a pensar naquele coração que recebia com toda bondade A todos aqueles que vieram do ar e do deserto da vida Dando-lhes abrigo e descanso, conforto e calma dentro de seu santo templo Nunca fechou suas portas, exceto para hipócritas Certa vez, enquanto estávamos com ele no pomar de romance, eu lhe disse Mestre, você perdoa os pecadores, conforta os fracos e os doentes e rejeita apenas os hipócritas E ele respondeu Você colocou suas palavras em seu devido lugar chamando-os pecadores de fracos e doentes Sim, perdoa a fraqueza de seus corpos e de seus espíritos doentes Porque a incapacidade de cumprir seu dever colocou sobre seus ombros um pesado fardo Peso imposto por seus pais ou vizinhos Mas eu não tolero os hipócritas Porque eles carregam um jugo pesado no pescoço de servos humildes e bons Mas os fracos, a quem vocês chamam de pecadores, são como pintinhos sem penas, caídos do ninho Enquanto o hipócrita é uma pipa empoleirada em uma rocha, espreitando a vítima inocente para cair sobre ela O fraco são os homens e mulheres perdidos no deserto, não é assim o hipócrita Porque conhece o caminho e ri no meio das areias e dos ventos É por isso que não admito hipócritas na minha empresa Assim falou nosso mestre, cujas palavras eu não conseguia entender então, mas hoje as entendo É por isso que os hipócritas se reuniram de todo o país da Judéia E o arrastaram e o condenaram à morte, acreditando que assim se conformavam à lei e justificavam seu crime A arma com a qual se defenderam contra ele perante a Kabbalah foi a lei de Moisés Assim, aqueles que transgrediram a lei do aparecimento de cada amanhecer, para depois voltar a violá-la uma segunda vez ao cair da tarde Foram os mesmos que conspiraram contra a sua vida Mateus O Sermão da Montanha Num dia de colheita Jesus nos chamou, com outro núcleo de seus amigos, para subirmos aos montes A terra exalava seus aromas e vestia seu melhor manto, como a filha de um rei onipotente no dia de seu casamento O céu era o namorado da terra E quando chegou ao ponto mais alto parou no meio de uma floresta de louros Em seu belo rosto havia serenidade e paz E disse Descanse aqui e abra as janelas da sua mente Temperem as cordas de seus corações, porque tenho muito a lhes dizer Deitamo-nos na grama, secados por pedras de verão No meio de nós estava Jesus sentado Ele abriu a boca e derramou sua voz sobre aquelas montanhas E falou assim Bem-aventurados os bons de espírito Bem-aventurados os que não acorrentam seus tesouros Porque serão os verdadeiramente livres Bem-aventurados os que não se lembram das suas dores Porque nas suas dores guardam a sua felicidade Bem-aventurados os que têm fome de verdade e beleza Porque a sua fome os conduzirá ao pão e a sua sede à fonte Bem-aventurados os misericordiosos e piedosos Porque encontrarão conforto em sua clemência, em sua doçura e misericórdia Bem-aventurados os puros de coração, porque serão um com Deus Bem-aventurados os pacificadores Seus espíritos habitarão flutuando sobre os campos de batalha E eles transformarão o campo do oleiro em um jardim encantador Bem-aventurados os perseguidos, porque seus pés serão alados e velozas Regozijaivos e regozijaivos Porque encontrastes o reino dos céus nas profundezas dos vossos espíritos Os antigos kentors foram perseguidos quando modulavam os cânticos desse reino Assim sereis perseguidos, e nisso risai da vossa honra e recompensa São o sal da terra, mas se o sal se viciar, com que será salgado o alimento do coração humano Vocês são a luz do mundo, mas não coloquem esta luz debaixo do alqueire Mas deixe-a brilhar do alto diante de todos os que buscam a cidade de Deus Não pensem que vim destruir a lei dos escribas e fariseus Porque meus dias entre vocês estão contados, e minhas palavras serão breves E eu tenho apenas algumas horas, espaço em que terminarei de dar-lhes uma segunda lei e um novo testamento Vocês ouviram o que foi dito a vocês, não matarás, mas eu te digo, não se irrite sem razão Os antigos prescreverão para você trazer seus bezerros, seus cordeiros e pombas ao templo E que os sacrifiques no altar, para que o Senhor inale o aroma dos teus presentes E assim perdoe os teus pecados e falhas, peinos Mas eu lhe digo, você pode dar a Jeová qual foi sua herança desde o início Você pode acalmar sua ira se seu trono se eleva acima das profundezas silenciosas e pacíficas E cujos braços abraçam e envolvem o espaço E faça as pazas com ele antes de vir ao templo E dê com amor ao seu próximo tudo o que você tem Porque em seus corações Deus construiu um templo que nunca será destruído E em cuja alma ele erigiu um altar eterno Ouviste que vos foi dito, olho por olho e dente por dente Mas eu vos digo, não resistais ao mal Porque a oposição o alimenta e fortifica E só os fracos se vingam O forte no espírito perdoa E a vítima se sente honrada e glorificada Perdoando as ofensas dos outros Só a árvore carregada de frutos é sacudida pela multidão E apedrejada pelos passantes Não se preocupe com o amanhã Pense e medite no seu hoje Porque o milagre de hoje é suficiente Não se glorie quando der do que é seu Antes considere a necessidade daquele a quem você dá Pois quem dá a alguém que precisa O próprio Pai dará em abundância Dê a cada um de acordo com sua necessidade Porque o Pai não dá sal ao sedento Nem vacas ao faminto Nem leite para a criança desmamada Não dê o que é sagrado aos cães Nem jogue pérolas aos porcos Porque com cães presentes você os zumba Assim como os cães e os porcos zumbam de você E talvez o ódio deles contra você Os leve a pôr em risco sua vida Não guarde tesouros que apodrecem Ou que os ladrões possam apreender Faça tesouros que não sejam corrompidos ou roubados Mas que aumentem em esplendor e beleza À medida que os olhos os contemplam Porque onde estiver o seu tesouro Aí estará o seu tesouro Coração Disseram-vos que o homicida deve passar pelo fio da espada E que o ladrão deve ser crucificado E a adultera apedrejada Mas eu vos digo que não sois inocentes do crime do homicida Nem da culpa de um ladrão Nem do adultério do pecador E quando seus corpos são punidos Seus espíritos escurecem profundamente dentro de vocês A verdade é que nenhum homem ou mulher Cometeria um crime sozinho Todas as ofensas e crimes são cometidos por todos Homens juntos Mas quem paga a pena só quebra um elo da corrente Que segura os teus pés Talvez pague com a sua aflição O preço da tua alegria passageira e efímera Foi assim que Jesus falou Dominado pelo respeito e pela veneração Quis ajoelhar-me diante dele Mas a vergonha de ser pequeno e miserável me paralisou Impedindo-me de sair do meu lugar e pronunciar uma palavra Mas me animei e disse Senhor, eu quero orar agora Mas minha língua está pesada Ensina-me como devo orar E ele me respondeu Quando você orar, deixe seus desejos serem os que cantam as palavras da oração No fundo de mim mesmo há uma saudade escondida que, neste exato momento, quer rezar assim Pai nosso que estás na terra e no céu, santificado seja o vosso nome Acompanhe-nos com a sua vontade, como é no cosmos Dá-nos o suficiente do teu pão para os nossos dias Perdoa-nos com tua bondade e misericórdia e aumenta nossa compreensão para perdoar uns aos outros Conduz-nos a ti e estende-nos a tua mão Na nossa escuridão, porque teu é o reino e para ti está a nossa força e a nossa perfeição E foi por do sol Jesus desceu dos montes seguido por todos nós Enquanto eu repeti a sua oração atrás dele Lembrando de todas as suas palavras Porque entendia que as palavras que saíam de seus lábios naquele dia deveriam subsistir e se eternizar E as asas que pairavam sobre nossas cabeças naquele momento devem ter batido na terra como quescos de aço João, filho de Zebedeu Os vários nomes de Jesus Você viu que um núcleo nosso chamou Jesus de o Messias E outros de o Verbo Enquanto alguns de nós o chamavam de o Nazareno e outros de o Filho do Homem Agora venho explicar o significado desses nomes como me foi dado para entendê-los O Messias, que existiu desde os tempos antigos É a centelha da divindade que habita no espírito do homem É a brisa ou o sopro da vida que nos visita e encarna tomando um corpo como o nosso É a vontade de Deus É a primeira palavra que fala em nossas vozes e habita nossos ouvidos Para que possamos nos entender e nos instruir E a palavra do nosso Deus construiu uma casa de carne e sangue e se tornou um homem como você e eu Porque nunca poderíamos ouvir as canções do vento, que não tem forma corpórea Assim como nunca vimos nosso eu andar no névoa O Messias veio ao mundo muitas vezes e percorreu muitos países Mas sempre foi um estranho entre os homens, que o tomaram por um louco Por outro lado, o eco de sua voz não se extinguiu Porque a mente do homem reten o que a memória muitas vezes não conseguiu reter e preservar O Messias é este Nossa profundidade mais insondável e nossa elevação mais infinita Ele é quem acompanha o homem rumo ao Eterno Você não ouviu falar dele nas estradas da Índia, na terra dos magos e no deserto do Egito Aqui, no norte da nossa terra, vossos poetas cantaram panegíricos a Prometeu Que roubou de Júpiter o fogo do céu Porque cumpriu as aspirações do homem e quebrou as barras de ferro da jaula Que aprisionava as esperanças humanas, libertando-se E a Orfeu, transformado em voz e cítara Para reavivar a alma do homem e encantá-la com suas melodias Você não deve ter ouvido falar do rei divino Mitra e Zoroastro O profeta da Pérsia, que despertou dos sonhos do homem antigo Para parar no nosso leito, mas somos ungidos como Messias no momento de nos reunirmos no templo invisível a cada mil anos É então que um de nós emerge encarnado, e em seu advento nosso silêncio se encanta E apesar disso, nossos ouvidos muitas vezes não se tornam auditivos, nem nossos olhos videntes Jesus o Nazareno nasceu e cresceu como nós Seus pais eram como os nossos e ele era como um de nós Mas o Messias, o Verbo, que desde o princípio era o Espírito que queria uma vida perfeita para nós Fundiu-se com todas essas essências na pessoa de Jesus E uniu-se a ele e eles se tornaram um O Espírito era a mão lírica de Deus e Jesus era sua cítara O Espírito era um salmo e seu cântico era Jesus E Jesus, o homem de Nazaré, foi o hóspede e o tabernáculo do Messias Que andou conosco sob o sol e nos chamou de seus amigos As montanhas e colinas da Galiléia, suas ravinas e vales, ouviram apenas sua voz naquele momento E apesar da minha pouca idade, naquela época eu segui seus passos Sim, segui o seu caminho e os seus passos para ouvir as palavras do Messias dos lábios de Jesus da Galiléia Agora você, sem dúvida, quer descobrir por que um núcleo de nós o chamou de filho do homem Ele mesmo queria que o chamássemos assim, porque ele mesmo conhecia a fome e a sede do homem que via em busca de seu eu superior O filho do homem é o Messias terno e bondoso que quer estar com todos É Jesus o Nazareno que vem para guiar todos os seus irmãos ao escolhido que Deus ungiu com o óleo sagrado da sua santidade E ao verbo que estava com Deus em princípio Jesus da Galiléia vive em minha alma Ele é o homem que se elevou acima de todos os homens Ele é o poeta que com todos nós forma os poetas É, antes, o Espírito que bate às portas de Nossos Espíritos, para que despertem e se levantem para acolher a verdade nua e confiante Um jovem sacerdote de Capernaum Jesus o Milagreiro Ele era um tal maturbo caprichoso e inconsequente, um adivinho que enganava as pessoas simples com sua magia e feitiçaria Ele mistificou com as parábolas de nossos profetas e com tudo o que é sagrado de nossos avós Ele buscou suas testemunhas mesmo entre os mortos e tirou tanto seu poder quanto seus correligionários dos túmulos silenciosos Ele foi atrás das mulheres de Jerusalém e das moças da aldeia, com a astúcia das aranhas com as moscas que pegam em suas redes E isso se explica, porque as mulheres são fracas e cabeças ocas, eles seguem o homem cujas palavras doces cativam suas paixões inferiores Se aquele grupo de mulheres imbecis que se deixaram enganar por seu espírito maligno não tivesse cruzado seu caminho, seu nome seria apagado da memória dos homens E aqueles homens que os seguem, quem são eles? Eles eram da classe subjugada e oprimida, o que nunca lhes ocorreu declarar-se em rebelião contra seus senhores Porque eram pessoas covardes, imbecis e ignorantes, mas quando ele prometeu colocá-los em altas posições em seu reino Eles se entregaram às suas promessas inventadas, como o barro que é suavemente entregue às mãos do oleiro Você não viu, talvez, que o escravo apenas sonha em sua sonolência com sua grandeza, e o homem miserável e escuro apenas acredita ser um leão O galileu era uma fraude e mistificador Ele perdoou todas as faltas dos pecadores para ouvir de suas bocas imundas o grito de Rosenas Ele atenuou a fome dos desesperados e miseráveis de ser ouvido por eles e os atraiu para ousar as fileiras de seu exército Ele violou a lei do sábado com os aqueus que a profanavam, com o único propósito de tornar a seu favor aqueles que viviam fora da lei Ele condenou e insultou nossos sumos sacerdotes, a fim de ser levado em conta e assim divulgar seu nome através da oposição Tenho repetidamente declarado que odeio aquele homem Eu o odeio mais do que os romanos que governam nosso país E o mais abominável é que vem de Nazaré, a aldeia que nossos profetas amaldiçoarão e aquela que se tornou o monturo das nações e de cuja essência nada de bom pode vir Um rico levita de Nazarete Jesus, hábil carpinteiro Jesus era um carpinteiro habilidoso As portas que nenhum ladrão construiu podiam ser arrombadas ou arrancadas E as janelas que ele fez se abriam maravilhosamente para o vento que soprava de oeste para leste Os baús eram feitos de madeira de cedro e eram muito polidos e fortes Os arados e as estevas que ele construiu com madeira de carvalho também eram resistentes e fáceis de manusear nas mãos do agricultor Ele esculpiu os púlpitos de nossas sinagogas na madeira de amoreira dourada E nos dois lados onde está colocada a sagrada Torá Ele colocou duas asas estendidas Sob as quais exibiu as cabeças de touros Pombas e gazelas com olhos grandes e bonitos Em sua arte, ele imitou a escola dos caldeus e dos gregos Mas, apesar disso, havia algo em sua obra que não era caldeu nem grego Muitas mãos foram empregadas na construção de minha casa por 30 anos Procurava pedreiros e carpinteiros de todas as cidades da Galiléia Cada um deles tinha a habilidade de sua arte Fiquei feliz com seu trabalho Mas, olhe para estas duas portas e para aquelas janelas Que são obra de Jesus o Nazareno Devido a sua beleza, cuidado e construção sólida Eles zumbam de tudo que tenho em minha casa Você não vê que essas duas portas são diferentes de todas as outras E esta janela aberta para o leste Não é diferente de todas as outras janelas Todas as portas e janelas de minha casa são acessíveis às leis do tempo Exceto aquelas que ele fez Eles permanecem firmes e sólidos em face dos elementos Olhe para essas travessas Ele as colocou uma em cima da outra E esses pregos afundaram nelas Passando por elas com toda maestria e meticulosidade Tornando-as sólidas E o curioso e maravilhoso de tudo isso é que esse trabalhador que, na verdade, merecia o salário de dois homens Não se permitia receber mais do que o de um só Esse trabalhador era, segundo a crença de alguns, um profeta entre os filhos de Israel Se eu tivesse adivinhado, naquela época, que aquele que carregava a serra e a plana do carpinteiro era um profeta Eu lhe pediria para falar comigo em vez de trabalhar para mim E eu lhe pagaria o dobro de seu salário Por sua parábolas Sim, como posso distinguir e conhecer a mão de Deus? E eu lhe pagaria o dobro de seu salário